Consciente como qualquer um de nós, mas deitado em uma cama sem conseguir se movimentar. A mente, viagens, sonhos, alcança lá o futuro. O corpo, preso. Há um ano e meio, o Matheus vive atormentado pelo excesso de sossego. Dia 25 de outubro de 2020, veio o diagnóstico. O jovem estava com a síndrome de Guilain-Barré. Ele tinha tido um probleminha pulmonar, mas tomou uns remédios e tal e ficou bem. E do nada ele começou a sentir a fraqueza, começou nas pernas, né? Porque essa doença é neuromuscular, então a principal característica dela é da fraqueza muscular. Aí começou nas pernas e foi subindo. Em quatro dias ele perdeu todos os movimentos do corpo. Foram 25 dias de UTI e nove meses de internação no Hospital Geral de Goiás, o HGG. Até ter a graça de voltar para casa e ser tratado ali, em home care. A mãe se dedica muito nos cuidados. Pelo filho se demonstra incansável. Há um ano e meio, assim. A casa ficou bem mais triste, né? Primeiro porque boa parte dos amigos sumiram. Isso é natural. E também porque, assim, é muito difícil a gente manter uma alegria, assim, com ele nesse estado. Muitas vezes ele já... Eu chego aqui, eu pego ele chorando, falando, será que eu vou mesmo sair dessa cama? Será que vai dar certo? Ele tem muita ansiedade e aí, às vezes, ele passa mal por causa dessa ansiedade. A síndrome de Guerlain-Barré é uma doença em que o sistema imunológico ataca os nervos. É como se o sistema imunológico corroesse algumas fibras ali dos nervos e fossem como fios desencapados, que quando encostam ali um no outro, geram choques. Isso faz com que o cérebro não consiga transmitir os comandos para o músculo. E aí o corpo vai perdendo os movimentos. Foi o que aconteceu com o Mateus. E os médicos explicaram para a família que isso pode acontecer depois de repetidas infecções bacterianas ou virais agudas. E é mais ou menos o que vem do histórico do Mateus, porque segundo o que a mãe contou para a gente, ele desde pequenininho tinha repetidas infecções no ouvido, no ouvido esquerdo, e depois, já adulto, teve uma infecção também no pulmão. E talvez seja isso que tenha causado essa doença, né, que paralisou. Hoje ele com 23 anos, e eu vou tentar conversar um pouquinho com ele. Ele conversa, ele entende tudo o que a gente está falando, mas tem uma dificuldade de conversar por causa da traqueostomia. Mas a mãe vai ajudar a gente a entender o que ele vai responder. Eu imagino que para você seja muito complicado ter uma vida tão ativa e você estar aqui agora, nessa cama, sem poder fazer tudo o que você gostaria de fazer, tudo o que sua mente alcança. Diante de tudo o que você passou, o que você traz assim? O que impacta mais para você? A confiança em Deus é a base da força. O simples movimento de levar e retirar o ar do corpo depende de um aparelho que fica ligado à tomada. E não é só o respirador mecânico. Muitos outros aparelhos contribuem para deixar o Matheus vivo. Literalmente, ele depende das tomadas. E são tantas que a conta de energia vem cara. Muito cara. A ponto de a família dever a Enel mais de 3 mil reais e precisar negociar a dívida, fazendo com que os valores das contas ficassem ainda mais altos. E, novamente, elas não fossem pagas. Hoje eu ganho um pouco mais de um salário mínimo, bem pouco mesmo, então não está dando para cobrir os gastos que a gente tem. Infelizmente, não tem outra forma de eu ajudar, a não ser com o meu trabalho. É onde eu estou tentando, com todas as forças, para dar conta de manter. E não dou conta. Resolver definitivamente esse problema, colocando energia solar na casa, poderia ser uma saída. Mas a casa é alugada. E até o aluguel está há dois meses atrasado. Recentemente, conseguiram colocar a fatura no nome do José Henrique. E vão tentar se encaixar na conta social. Mas isso ainda vai um tempo para conseguir resolver. E, enquanto o tempo passa, os boletos não esperam. A fome, muito menos. A geladeira está quase vazia. A dispensa tem poucos alimentos. Na fruteira, nada. Esse pai de família nunca pensou que um dia teria que colocar a cara numa emissora de televisão para falar da própria dificuldade. Mas a vida tem dessas coisas, né? E hoje, ele está aqui escancarando a própria dor em nome do amor. Finalizou a mensagem que mandou a produção da Record TV Goiás, dizendo assim, preciso desesperadamente de ajuda. Você vê o seu filho, às vezes, querendo alguma coisa e você não tem. Igual, muitas vezes, ele pede algo diferente e você não tem condições. E eu tento fazer tudo para ele, porque ele que me ajudava. Então, agora, é minha obrigação ajudar ele. É meu dever, como pai, ajudar ele. No meio de tudo isso, eu vejo Deus segurando na minha mão. Quando eu olho para mim, eu vejo que, se eu estivesse sozinha nesse barco, eu já teria afundado, com certeza. E, assim, a presença de Deus e o conforto da minha fé, que me põe de pé. E as pessoas realmente olham e falam, puxa, parece que você não está passando por isso. Mas, assim, é como se fosse uma carga que Deus levasse para mim. Ele diz assim, você está num momento difícil, mas a parte mais pesada eu carrego para você. Essa é a lição que eu tiro de tudo isso. E com sorriso no rosto. E com sorriso no rosto. Tem que ser. Nossa. Que mulher forte. E mais ativo que o Matheus era, impossível. Mesmo tão jovem, ele trabalhava em dois empregos. Cresceu em uma família sem tantos recursos financeiros, então a simplicidade o fez colocar em prática o valor da cooperação. O Matheus continua com uma vontade imensa de viver. Aos pouquinhos, pequenos movimentos voltam. O pescoço, os dedos esquerdos e esse sorriso que relembra a imagem de antes. Os médicos dizem que o Matheus é jovem e existe a possibilidade de o corpo voltar a responder aos comandos. Esse sonho, sim, movimentou dentro dele em cada segundo das 24 horas de cada dia dos últimos 18 meses. Levantado aqui. Você vai levantar. E aí O Matheus E aí Legenda Adriana Zanotto